Estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, nebe daudão, governo implementa e harailaran, relaciona o número de transmissão comunitária COVID-19, e a Timor-Leste, cada lorão continua a aumentar. A situação no centro integrado de gestão crise foi opção do governo, atuou o subsídio para cada uma cãe, não é masira nebe rendimento permanente. Mas o primeiro-ministro, Taur Matanduak, declara, opção hiratene, governo se teto, não se implementa e é fulano maio, não é? Depois de ter teto, foi em semana e dano, mas eu tenho orçamento, sua silência é o presidente da república promulga, mas agora, a loja preparativos, então espero que esse preparativo seja no dia a quator, pelo menos semana, oi para oi, e está começando. implementa, mas isso é uma garantia que a maioria laranja, isso seja a implementação, começa a implementação. Opsão tolunebê centro integrado de gestão crise, que a sala situação recomenda para o governo atual, e a quinta lorão do ano, o recensia fulano abril, atu órgão executivo, fote decisão. Maibê e Kusmai, governo concorda, dentro de aplica cerca sanitária, no confinamento obrigatório. Opsão tolunebê, macaneçam aceita nova normalidade, lalikê haloconfinamento domiciliar e geral, lalikê bando, ema roubou malu, lalikê bando, processo aprendizagem, no atividade missa dominical, no seloctan. Maibê aplica detenção, rastreio, medida prevenção, for subsídio, vai emaneber rendimento lá permanente. Aplica medida prevenção e zene pessoal, vai ir a detecta caso ruma, tem que halou prevenção no fiscalização. Gasparinha de Souza, de Emen. 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 Emen.